Eu já fui presidente da Casa da Amizade de Alto Garças, quando nós tínhamos Casa da Amizade, há um ano foi extinta. Casa da Amizade sempre trabalhou junto com o Rotary, mas agora somos todas rotarianas. Um desafio grandioso, espero que eu consiga atingir os objetivos e superar as expectativas dos meus companheiros. Porém, eu não vou fazer nada sozinha, então isso para mim já é muito vantajoso. Nós temos os rotarianos atuantes, que sempre colaboram, e eu estou aqui só para tentar estimulá-los. Mas o Rotary é importante no Brasil, no mundo, em Alto Garças também. Temos alguns trabalhos que nós desenvolvemos, o Geraldo fez uma boa gestão, pretendemos continuar a gestão dele. Nós imaginamos o Rotary, agora nós vamos criar esperança no mundo. E para isso eu conto com todos os meus companheiros, com toda a população autugarcense, para que possamos ajudar nesse ano rotário, que se inicia hoje, para que eu possa fazer uma boa gestão e trazer coisas boas para Alto Garças. De fato, esse é o objetivo do Rotary aqui no município, trabalhar em prol de uma cidade cada vez melhor. Isso mesmo, o Rotary é dar de si sem pensar em si. Nós somos um clube prestadores de serviço. Nós costumamos falar, dinheiro a gente não tem, mas nós temos mão de obra que gosta de ajudar ao próximo, e é o nosso objetivo. Obrigado. Obrigado.